Bom dia pessoal, conforme vocês já viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai falar de 5 produtinhos que vão deixar a make de vocês linda, maravilhosa pra trabalhar e só com 5 produtinhos a gente consegue dar uma vivacidade e deixar um rostinho bonitinho pra encarar o dia então hoje eu vou indicar 5 produtos da quem disse Berenice, isso mesmo, já fiz os meus cuidados faciais, lembrando que toda maquiagem ela só fica bonita se a gente faz uma boa preparação de pele isso é muito importante, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando de preparação da pele e aproveitando a semana do consumidor a quem disse Berenice tá cheia de promoção no site e eu selecionei 5 produtos até 150 reais pra gente tá comprando e fazer aí a nossa make para trabalhar pele preparada, como é que a gente vai começar? A gente vai começar com a base, tá? essa base aqui já tem várias resenhas no canal dela, essa daqui é a base aqua hidratante da quem disse Berenice pra mim é uma das melhores bases que se adaptaram ao meu rosto, tá? essa cor que eu uso é a cor, é a cor 1F quando eu comprei essa base aqui, gente, eu comprei ela no lançamento eu lembro que eu comprei ela com desconto eu gostei tanto dessa base que eu tenho uma base fechada dessa daqui, tá? pra caso falte, eu fiquei com tanto medo, eu gostei tanto eu acabei comprando duas então essa base aqui, por ela ser aqua ela espalha super bem, não craquela e ela dá um efeito super bonito no rosto, tá? botei demais aqui agora, tá? eu vim com uma aguinha termal só pra ajudar a espalhar com a esponjinha mas aqui mesmo eu posso vim com a mão olha, por ela ser aqua, ela espalha super fácil acho até que eu botei demais que eu não sou muito de aplicar muita base mas essa base aqui, por ela ser aqua ela espalha super bem e ela dá um acabamento muito bonito pra essa pele quando eu comprei ela por ser lançamento eu lembro que ela tinha 20% de desconto, tá? hoje essa base tá sendo vendida lá no site por R$66,00 então pra gente começar uma pele bem bonita escolha uma base que a base, ela tenha alguma fórmula tenha na fórmula alguma coisa relacionada à hidratação à água principalmente pra pele madura olha, vocês conseguem ver o acabamento dessa base? ela é muito bonita bonita e fácil de espalhar também, tá? eu gosto sempre de dar uma limpadinha na... aqui, ó na... sobrancelha pra não ficar marcado que a gente tá usando a base aí eu venho aqui, ó, com a minha escovinha então, esse é o primeiro item base anotem aí, base aqui, ó base aqua hidratante R$66,00 ok? ok bom, depois da base o que a gente gosta de fazer? a gente gosta de fazer um marronzinho no nosso olho pra desinchar eu tenho o rosto muito inchado de manhã, né, gente? então vamos desinchar esse rostinho e eu indico pra vocês uma base uma base, não uma sombra marrom a quem disse, Berenice tem a sombra refil holográfica marrone... marroles vou deixar tudo aqui escrito no vídeo pra vocês, tá? essa sombra, ó é um marronzinho aqui, ó que a gente vai passar e vocês vão ver que ele desincha na hora o rosto ó, tá vendo? é muito bom a gente usar esse marronzinho pra desinchar esse refil da sombra marroles da quem disse, Berenice o preço original dele é R$25,00 mas na oferta ele está custando R$15,50 então sempre tem aí uma boa base marrom junto com vocês que dá todo um toque e eu gosto também de passar aqui embaixo, ó tá vendo? aí, gente, essa base da quem disse, Berenice é a melhor base do mundo, tá? também é uma das melhores bases do mundo aí, além desse marrom poderia estar encerrando por aqui eu gosto sempre de colocar um douradinho principalmente aqui, ó de dentro pra fora por quê? porque aí realça o rosto então eu escolhi uma sombra glitter da quem disse, Berenice na verdade não é glitter uma sombra líquido d'Orex que é esse douradinho, ó que eu gosto de colocar aqui, ó de dentro pra fora tá vendo? olha o efeito que ele dá no rosto, gente ó o douradinho de dentro pra fora e essa sombra líquido Doura Alex da quem disse, Berenice o preço original dele é R$35,00 mas com desconto fica R$23,30 feito o nosso marronzinho o que que eu vou vir aqui? eu vou vir com a nossa máscara para cílios inclusive eu tenho essa daqui, ó da quem disse, Berenice, tá? que é a máscara exagerada e aí a gente não precisa poupar a gente pode botar bastante rímel muito rímel aqui nesse olho tá? e eu escolhi aqui pra vocês no site a máscara cílios escândalo pret resistente à água que aí não vai deixar nada borrado, né? da bake de vocês o preço original dessa máscara é R$39,90 esse aqui tá R$39,90 no site lá da quem disse Berenice mas com o desconto sai apenas por R$27,93 tá? então é uma boa dica pra vocês aí do outro lado pra estarem fazendo aí essa make para trabalhar ok já fiz os olhos então o que que eu fiz coloquei a sombra coloquei o nosso rímel e eu vou finalizar com um batom um batom da quem disse Berenice o que eu achei lá no site que eu achei linda a cor do batom é o Marrom Licks e ele é um batom esse aqui, ó ele é como esse aqui eu comprei esse aqui a cor dele eu não sei se tá aqui ele é mate mas é batom em lápis tá? o preço original desse batom eu não coloquei aqui mas na promoção ele tá saindo apenas por R$8 então ó por ele ser mate ele deu um acabamento bem bonito porque sim, né gente a pele tá mega hidratada, né e também tá com uma base de boa qualidade então tá saindo lá no site por 8 pila todos os produtos que eu falei pra vocês eu vou deixar aqui na descrição é só clicar no link que vai direto lá para o site então lembrando aqui o que que a gente fez a gente aplicou a base maravilhosa essa daqui R$66 nós aplicamos a sombra lá no site eu tô indicando pra vocês a Marrolês que tá saindo por R$15,50 a sombra líquida Douralex por R$23,30 o batom mate Marrom Lise lá do site por R$8 então tudo isso se a gente fosse comprar com o valor normal sairia por R$198 mas no mês do consumidor com todos os descontos toda essa compra saia apenas por R$140,73 então vale super a pena a gente tem uma maquiagem simples mas eficaz uma maquiagem bonita pra poder tá trabalhando espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo amanhã a gente vai falar sobre produtos para o corpo e adivinhem qual é a marca que a gente vai falar deixa aqui nos comentários deixem também nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo qual é desses produtos aqui que você compraria pra incluir aí na sua maquiagem para trabalhar um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau